amigos amigos eu fiz aquele teste de internet que o pessoal estava divulgando com azeite galo peguei esse azeite galo aqui cereal começando com 560 e coloquei esse potinho no congelador durante 24 horas e o resultado foi esse aqui ó o potinho aqui é porque já está descongelando mas o potinho duro estou botando força aqui não está entrando né então não tem aquela consistência de gel que que os azeites falsificados têm então pelo menos por esse teste aqui ó por esse teste foi aprovado né você vê que eu vou postar aqui o link no vídeo dos testes que são reprovados e o dedo da a gente penetra mesmo aqui esse aqui não esse aqui tá durinho é isso aí azeite galo então aprovado no teste